Meio dia e trinta e cinco de volta com o Jornal do Meio Dia e a polícia ainda não tem pistas dos dois homens que roubaram um carro no estacionamento de um supermercado em Blumenau. E tudo foi registrado por câmeras de monitoramento. A reportagem é minha e de Lucas Fernandes. Os dois homens caminham em direção às vítimas sem levantar suspeita. De repente um deles tira uma arma da cintura e anuncia o assalto. O dono do carro chega a ser empurrado pelo bandido. Os criminosos entram no veículo e fogem do local. Giovanni é o dono do carro. Ele conta que tudo foi muito rápido e que os assaltantes agiram com violência. Vieram os dois rapazes mandando calmamente, tiraram a arma pra fora, apontaram pra nós e começaram a pedir pra passar a chave. Aí a gente ficou sem reação na hora, só entreguei a chave e eles começaram a já mandar todo mundo sair, sair, foi assim tipo, estão vindo, brincando. E de repente eu vi que não era brincadeira, vi que tinha arma e não tinha o que fazer, só entreguei. Até pensei em argumentar alguma coisa, mas vi que eles estavam bem nervosos também. O crime aconteceu no estacionamento de um supermercado, no bairro Garcia, região sul de Blumenau. O dono do carro contou para a polícia que ele e a esposa deram carona para uma vizinha, para que ela pudesse fazer compras aqui no estabelecimento. Seria coisa rápida, apenas alguns minutinhos, mas tempo suficiente para que os três fossem surpreendidos pelos assaltantes aqui no pátio. Logo depois de ter embarcado no carro, os bandidos saíram daqui em alta velocidade, cantando pneu. Eles contornaram este terminal de ônibus aqui e fugiram com um automóvel sentido ao centro de Blumenau. Apesar do cerco da polícia, nenhum suspeito foi localizado. O veículo Peugeot Passion com placas de Blumenau tinha sido comprado recentemente por Giovanni. Não tinha seguro e estava financiado. A divisão de roubos da polícia civil já trabalha no caso. Os dois homens podem ser suspeitos também de terem feito outros assaltos semelhantes na região. E até o momento, não foram identificados. Cada vez mais a gente está ficando indefeso, porque hoje em dia qualquer um faz o que quer e a gente sente que tem uma impunidade. Apesar da polícia ter respondido muito rápido e ter segurança até no supermercado, mas a gente está cada vez mais inseguro. A gente acaba ficando sempre tenso, sempre na defensiva. Isso é uma coisa muito ruim, porque a gente começa a se aprisionar para libertar, para deixar os bandidos à vontade. Aí o desabafo de um homem, pai de família, trabalhador e que não tem vergonha de mostrar o rosto diante da situação que nós estamos vivendo aqui na região de Blumenau. Assaltos assim estão acontecendo de forma constante em toda a região do Vale do Itajaí. E essa câmera aqui é boa, deu para pegar o rosto aí dos dois assaltantes e eu tenho certeza que vai ajudar a polícia na identificação destes criminosos que agiram no bairro Garcia. E pode ter certeza, hoje vão fazer, no final de semana, mais uma vítima. Mas eu tenho uma boa notícia, olha aqui. Acabaram de achar o Peugeot roubado deste assalto lá na região do Grande Garcia. Porque agora há pouco a polícia militar já foi acionada e localizaram o carro. Está aí o Peugeot Passion, está sem as placas, aparentemente está intacto, estacionado ali perto da igreja Santo Antônio. Então os policiais militares neste momento estão atendendo a ocorrência. Lógico, está sem a placa, então precisa do proprietário lá no local para olhar o chassi do motor para ver se bate com o documento. Mas tudo leva a crer que é o carro roubado, que é um carro semelhante a esse aí, levado do assalto ontem, mas está sem as placas de identificação. De qualquer forma, a PM está no local neste momento, o proprietário já foi comunicado, fica aí a boa notícia. Você vê, assaltaram ali perto do terminal do Garcia, subiram a rua Amazonas, perto da igreja Santo Antônio, já entraram numa transversal e abandonaram o veículo aí. Pode ter certeza, estão escondidos em algum lugar ou fizeram mais uma vítima aí nas últimas horas. Bom, através da assessoria de imprensa, o supermercado Cooper, onde ocorreu o roubo, informou que tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens foram disponibilizadas para a polícia e que também prestou atendimento às vítimas, acionando imediatamente as autoridades policiais para que os procedimentos legais fossem realizados.